E aí, já direto ao vivo na imagem, ninguém menos do que a medalhista, duplamente medalhista olímpica, Raíssa Leal, falando com jornalistas ao vivo na Casa Brasil em Paris. Vamos ouvir. Depois fui ver minha família, mas só à noite, voltei para a vila, arrumei mais coisinhas, tudo certo, porque logo assim que acaba a competição a gente precisa sair para novos atletas que vêm para competir também, né, mudar. E agora estou aqui com vocês, é isso. Me diverti, comi, brinquei já, conversei com todo mundo. Patrícia? Oi, tudo bom? Ah, para mim, na verdade, não cai a ficha, assim, de tão nova conseguir esse feito, né, porque não é todo mundo que com 16 anos tem duas Olimpíadas. Então, para mim, é algo muito, muito especial, é algo que eu estou tentando assimilar tudo certo, porque tem muita coisa na minha cabeça, assim, tanto de medalha, quanto todo mundo da minha família, todas as coisas que eu consegui fazer, é, o quão grande isso foi, e que agora que eu entendo qual é o peso da Olimpíada, eu entendo o quão, o quão grande isso é, e o porquê que isso acontece somente em 4 a 4 anos. Então, eu fico muito feliz por esse feito, muito, eu sinto, tipo, me sinto muito grata por todo o apoio que eu recebi, e foi algo incrível também. Bem, bem. É uma sensação que eu nunca tinha sentido antes, foi, tipo, muito incrível, óbvio, eu acho que, por eu querer dar o meu melhor ali na pista, eu acabei me deixando levar um pouco. Eu mesmo me coloquei muita pressão, é algo que não precisava, mas depois eu entendi que estava todo mundo ali para me apoiar, e é um carinho muito grande que a gente sente, e só quem está ali na pista a gente sabe. Bom, eu espero, mas até lá tem muita coisa para acontecer. Em 4 anos a gente muda bastante, em 3 anos eu já mudei bastante, e lá eu já vou estar maior de idade, já vou estar com 20 anos, e isso está uma loucura na minha cabeça. Mas eu quero chegar lá forte, eu quero, na verdade, chegar lá, porque eu tenho certeza que o nível do skate feminino aqui no Brasil, aqui no Brasil não, porque a gente não está no Brasil, mas no Brasil vai estar muito forte, então, é... Eu quero treinar muitas manobras novas, eu quero me divertir e mostrar o skate mais leve, e quem sabe uma medalha de ouro. Olha, eu admiro muito... Muitas mulheres assim, porque, cara, a gente tem uma força assim, inacreditável, e todas as meninas e mulheres que eu conversei na Vila, e que compartilhou a experiência de cada uma comigo, cada história, sabe, me fez... Me inspirou bastante, me motivou muito, só de estar aqui é uma... É uma... É um ganho muito grande, então, eu gosto muito da Rebeca, a gente é de time juntas, e... Cara, puta, como é que me foge tanto nome assim? Ó, pera, tem a Bia do tênis, tem as meninas do vôlei, todas elas, tem de handball, que eu gosto bastante, que eu acompanhei o primeiro jogo, o segundo eu não consegui acompanhar porque eu estava competindo, é... Cara, a Rafa, muito, muito irado, é... Pô, do boxe, todas as meninas que estão lutando, que é muito forte, e fora também eu gosto muito da Ana Vitória, é... Pô, eu gosto... Hã? Calma, eu ia chegar lá, mas muito obrigado! A Ari também, que nós é do Maranhão, junto, que eu espero que em Lê a gente esteja também juntas na vila. Enfim, muitas meninas que compartilham histórias, que me inspiram todos os dias. E a Lê de Subfone, que não pode faltar, que foi a que mais me inspirou, assim, me motivou, quando criança, para continuar andando de skate, ser uma menina skatista. Nada. Está aí a entrevista, Débora, da medalhista de bronze neste ano e medalhista de prata em Tóquio, a mais jovem medalhista brasileira, a ter duas medalhas em duas edições diferentes de Olimpíada. Raíssa Leal, que arrasou ali na última volta dela, precisando de uma boa manobra, conseguir para entrar no pódio, ela foi lá e... Crau, foi e conseguiu. Pegou ali... Coitada, a gente dá mó dor, foi uma prova difícil de ver. Porque é um monte de menina, de 16, 17 na média... Não pode torcer contra as crianças, né? Pois é, não, você torcendo para dar errado para outra criança, não é muito republicano, digamos assim, torcer. E aí, eu confesso, eu que tenho família de origem japonesa, fiquei felizasso ali. Duas japonesas e uma brasileira no pódio do skate feminino, foi demais ali, mas a Raíssa Leal está de super parabéns. E como ela mencionou, uma série de outras atletas, mulheres, que estão ali representando o Brasil em Paris, que ainda, muitas delas ainda tem muito a trazer aí de bons resultados para a gente, Débora. É, e a gente se derrete vendo ela em cima do skate e dando entrevista também, né? Que é uma delícia assisti-la.